Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar Tu falava trabalhar, meu filho, que você terá Hoje a frota inteira nós estamos podendo comprar Deixando bem frisados que não custa nada sonhar Um menor sonhado que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá volta Lembra na antiga, na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meia alta Escolhendo e quem vai dar volta